Olá pessoal, beleza? Tá buscando por um tradutor inteligente na tela do seu celular para fazer aquela pesquisinha ou mesmo você traduzir para outra língua, ou inglês, ou qualquer língua estrangeira que você quiser, certo? Agora você pode com esse aplicativo fantástico que eu venho recomendar para vocês, certo? Que é o Shai Tradu. Esse aplicativo é um aplicativo inteligente que permite você falar algo aí da nossa língua em português para traduzir para qualquer língua, seja espanhol, inglês ou qualquer língua estrangeira que você quiser. Então o aplicativo vai te oferecer esse suporte de você estar falando no bricofone com sua voz e ao mesmo tempo traduzindo para você em outro áudio, inglês ou qualquer língua que você quiser, como eu já disse. Então vamos lá. Eu vou estar abrindo o aplicativo para mostrar para vocês que realmente o aplicativo é fantástico, certo? Eu já tinha testado antes aqui para mostrar para vocês que realmente pega esse aplicativo e é top demais. Bom, quando vocês entraram pela primeira vez vai aparecer lá uma mensagem de bem-vindo, certo? Vocês vão clicar em permitir aí o seu microfone, certo? De áudio, de voz e logo em seguida vai para essa página. Essa página aqui é uma página inicial do aplicativo, onde que permite você falar em português aqui ou em qualquer língua que você quiser aqui, ó. Tem português portugal, russo, sueco, sérvio, turco e tem vários idiomas aqui, ó. Vocês podem estar escolhendo, beleza? E tem o inglês aqui que vocês também podem estar alterando aqui para traduzir. Mas o preferencial aí é o inglês, certo? Então como que funciona? Basicamente você vai tocar no ícone aqui do microfone para você falar. No meu caso aqui é o português. Você clica no ícone para falar e clica aqui no ícone. Não vai clicar no ícone de inglês, pois eles vão traduzir automaticamente para vocês, certo? Você clicou, aí você fala aí o que você quer que eles traduzam e eles vão traduzir por áudio. E vai mandar como seguinte mensagem aqui, ó. Vai mandar o que você falou, certo? Em português e inglês vai mandar aqui, ó, certo? E eles vão falar no áudio ainda para vocês, certo? Então é mega fantástico esse aplicativo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou não se esqueça de deixar o like. É muito importante para o nosso canal, certo? Inscreva-se no canal. Fui, até a próxima.